Fala pessoal, tudo bem? Julián da Alta RF mais uma vez Esse vídeo é mais pra mostrar mesmo como esse 19320 ficou Quem acompanha o canal sabe que o jeito que esse caminhão chegou Quem não tá sabendo o que eu tô falando, procura aí no canal da Alta RF 19320 já vai saber ali, mostra o vídeo certinho de como que ele chegou E agora como que ele ficou Beleza? Vou dar um giro no caminhão e mostrar pra vocês os detalhes Esse caminhão já está vendido Muita gente vai brigar comigo também falando porque que tá mostrando o caminhão que tá vendido Mas é um compromisso que eu tenho com os inscritos aí Prometi mostrar o caminhão, todo o processo de preparação E agora eu tô mostrando como o caminhão ficou pronto Beleza? Vou dar um giro Então pra quem acompanhou A frente do caminhão que a maior parte não precisou ser pintada Ela tá um pouquinho desbotada até, mas preferimos deixar assim Do que pintar toda Então, você vê ó, aqui foi pintado Aqui essa parte tava quebrada Aqui não foi O meio não foi pintado Preferimos deixar o originalzinho um pouquinho desbotado É um pouquinho diferente de cor, mas A pessoa sabe que tá original Conforme eu falei, o caminhão já está vendido Veio cinco unidades desse caminhão pra nós Tudo mesmo, tudo o mesmo padrão Tudo o caminhão que tinha algumas coisinhas pra fazer E com baixo quilometragem Penelos recapados na tração O tanque foi polido Porém tá sujo Algumas partes do caminhão foram pintadas Estão riscadas Mas a maioria desse caminhão não foi pintado Nossa parte, por exemplo Pro originalzinho Caminhão com baixo quilometragem Só que era um caminhão que não era muito bem cuidado Então tinha alguns detalhinhos aqui pra fazer Algumas coisinhas ainda Ficou, alguns detalhinhos assim Que coisa que não Não tem muito o que fazer Um detalhe legal que eu gosto de mostrar É que todos os vidros desse caminhão São originais Volkswagen Às vezes a pessoa pode desconfiar também Que a quilometragem não é original Mas é original sim Um para-brisa desse aqui É só num caminhão dessa quilometragem mesmo Muito raro um caminhão Com esse ano ter Um para-brisa original De quilometragem dele E também dá pra levar na concessionária Se ficar com dúvida alguma coisa Mas o cliente que comprou Comprou quatro unidades Então desde o primeiro Ele já comprou Já faz tempo que comprou Então esse aí foi o último Que ficou pronto Então é um caminhão de ótimas procedência mesmo E tem essa quilometragem Tudo funcionando Botãozinho quebrado Mas Basicamente é isso Um vídeo mais pra mostrar mesmo Não tem interclima Como o caminhão ficou Muita gente perguntando Esse caminhão Está pronto Se não está Então já serve como Um aviso também Que o caminhão está pronto Porém já está vendido Beleza Um vídeo curto Só explicativo Agradeço a todos vocês Que acompanham o nosso canal Sigam a Alta RF no Instagram Procura lá Alta RF Curitiba Lá a gente posta mais Do dia a dia Da empresa aqui Alguns projetinhos Estamos com um projetinho De um De um De um Volvinho 2003 Se você tem interesse De acompanhar Se você está precisando Comprar um caminhão Fica de olho Lá no Instagram Da Alta RF Caminhão Carreta Cider A gente trabalha muito Com Cider Temos uma carreta Cider 2008 Disponível Canguru 15,40 por 3 metros De altura Carreta muito boa De tamanho Também temos Carreta Vanderlei 28 paletes Caso tenha interesse Entre em contato Comigo aí Que a gente tem Algumas opções Tem carreta 2015 Também Beleza pessoal Obrigado por acompanhar E até a próxima Valeu